Olha, e mais um vereador de Foz do Iguaçu preso em uma operação da Polícia Federal em 2016 conseguiu na Justiça o direito de retornar ao cargo. Luiz Queiroga protocolou hoje o pedido de retorno. A reportagem de Fidel Alvarengue e Clayton Souza. Luiz Queiroga é o quarto vereador que retorna ao cargo depois de dois anos e meio afastado por determinação da Justiça. Vamos retomar aquilo que nós havíamos construído e que em dois anos e meio ficou parado por conta dessas medidas que nos impediam de reassumir o cargo por conta de tudo que aconteceu, as investigações, enfim, necessárias. Queiroga reassume a vaga no lugar da vereadora Rosane Bonho, que é suplente. A volta dele está programada para a sessão ordinária dessa terça-feira. Luiz Queiroga ainda é réu na Justiça. Ele responde por corrupção. Em dezembro de 2016, chegou a ser preso durante uma operação da Polícia Federal em que foi acusado de fazer parte de um esquema batizado de Mensalinho. Ele teria recebido propina em troca de apoio político ao ex-prefeito Reni Pereira. Respondem também pela mesma acusação a vereadora Anice Gazawi, Darcy DRM e Edílio Dallagnol, que também retornaram ao cargo. Nós estamos muito otimistas de que a Justiça está percebendo que aqueles que realmente falaram, falaram, né, da nossa pessoa, eles hoje, eles não estão conseguindo demonstrar isso. E nós, pelo contrário, nós temos tudo isso documentado de que nós é que denunciamos os descasos que eles causaram na cidade. Os quatro vereadores já informaram que ainda pretendem pedir na Justiça o retroativo dos subsídios que eles deixaram de receber nos últimos 30 meses. Os valores ainda não foram contabilizados, mas giram em torno de 300 mil reais para cada um, sem contar com outros pedidos que devem ser feitos, como o de indenização. Isso tem que ser pago. Por quê? Porque a nossa cassação foi ilegal. Se foi ilegal, o nosso afastamento foi ilegal. Então, nós deixamos de receber ilegal. É um direito. O próprio desembargador já colocou isso. Mas isso está com a parte jurídica que está cuidando de tudo isso. Obrigado. Obrigado.